Olá meus amigos e minhas amigas, que saudade de vocês, eu sou Rogério Pereira e sim, é com dois paus que se faz uma cocrate. Hoje estou de volta para mandar um rock'n'roll muito louco lá das antigas, mas não escute, antes de se inscrever neste canal, deixa o seu like, comenta esse vídeo que eu responderei todos os comentários e se gostar para valer, compartilha com a galera, beleza? Hoje tem um classicaço do rock'n'roll das antigas, a banda é Cream e a canção Sunshine of Your Love. Música 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 Música